E aí pessoal do Tática Gamer, beleza? Aqui é o Renato TG, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez estamos com um lindo detonado, um maravilhoso detonado de Slender Carnival. É o primeiro detonado desse novo pacote de mapas do Slenderman's Shadow. Lindo nome, Slenderman's Shadow. Eu vou explicar um pouco da estratégia que eu usei pra zerar. O primeiro objeto, a primeira evidência pode estar em cima daquela pick-up que eu aproveite passar como em cima desta mesa. É o sapatinho, sapatinho de bebê, sapatinho de criança. É garoto, cada objeto, pra deixar bem claro, pode estar localizado em dois spawns diferentes. Esse é o vestidinho, ele pode tanto estar aí quanto estar fora dessa casa, mas eles respeitam ali um certo local que eles estão. Ele sempre vai estar perto, ou se ele não está num lugar, está no outro, mas sempre perto. Como esse teddy bear que eu vou encontrar agora, ele é bem difícil de encontrar, mas depois que já sabe o spawn, fica fácil. Ele pode estar tanto aí nesse lugar que eu peguei, quanto naquela outra casa que eu estou entrando agora, que é bem do lado dessa picape, com os faróis acesos. O quarto objeto, vamos ver qual o quarto objeto. O quarto objeto não é um objeto, é uma folha. Mas mesmo assim, uma folha não deixa de ser um objeto, não é verdade? Então, ela pode estar aí, eu peguei, ela estava nesse lugar de sorte, é mais fácil de pegar aí, ou nessa casa que eu entrei, na salinha do lado. Eu não estava ali, eu nem olhei, e fui direto e reto. E o quinto objeto, a quinta evidência, se encontra nesta saleta, sempre vai estar nessa saleta. É só passar olhando, que se encontra de boa. Mais um Slender desenhado. E o sexto objeto está dentro deste banheiro. Olha o banheirão aí, ó. Banheiro masculino e feminino. Se não está no masculino, está no feminino e vice-versa. Sempre deste lado que eu vou encontrar. Aí, ó. Não está nesse banheiro masculino, está no feminino, com certeza. Beleza, dessa vez está no banheiro feminino. E logo saindo, vamos para a direita. Saímos pelo lado das mesas, de lanchar. E agora que só faltam dois objetos, aí que o bicho pega, ó. A próxima folha eu já encontrei. Está em uma dessas saletas aí, nessa parte do mapa. Aí, ó. Tem umas arvorezinhas desenhadas. Slend uma casa. E o último papel foi que complicou a minha vida, nessa gameplay. Quase perdi as esperanças de conseguir zerar. Vocês viram que eu não sabia onde estava mesmo. Eu não sabia se podia estar ou na árvore ou podia estar em alguma das salas. Então, eu fiquei procurando aí nas árvores. Eu fiquei perambulando igual um doido no meio dessa chuva, dessas árvores. Inclusive, até eu encontrar, vai um tempinho. Vou falar um pouco sobre o jogo. O jogo está me agradando bastante. Todo o pacote de mapas, ele está muito melhorado. Está bem melhor que os outros mapas. O Prism, por exemplo, que eu já zerei e vou postar aqui. O Prism está muito fácil agora. Não é que está muito fácil. Está possível de ganhar. Se você sabe onde estão as folhas, você vai saber zerar o jogo. Está uma coisa mais jogável, digamos assim, para qualquer pessoa. Não igual o outro Prism, que estava impossível de zerar. A coisa principal que eu percebi que melhorou muito foi a iluminação. O fator de iluminação da lanterna. Tanto da lanterna como das luzes, das lâmpadas. Estão muito bem feitas mesmo, pessoal. O cara conseguiu melhorar. O desenvolvedor. Ou os desenvolvedores. Não sei se só um. São vários. Mas... É o seguinte. Está bem legal mesmo. Esses mapas aí. Não sei se eu vou trazer todos aqui para o canal. Não sei se eu vou trazer em um vídeo vários mapas juntos. Falando de todos. Não sei se eu trago um por um. Acho que eu vou trazer um por um detonando de novo. E a última folha aí, ó. Achei. Resumindo a minha opinião. Está muito legal. Quem está pensando em comprar esse pacote de mapas, eu recomendo. Sinceramente. Se eu não tivesse ganho já o do Puyuya. O grande Puyuya. Mais uma vez, quero agradecer ele por ter fornecido esse jogo para mim. Eu compraria de boa. Compraria de boa. Acho que é um jogo que vale a pena. Pela quantidade de mapas e pela emoção que ele traz. Você pode jogar muito. Você pode se divertir bastante. Passar bastante tempo jogando. E... Vamos chegando no final do mapa aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito legal fazer esse vídeo. Não pude falar alto porque está de noite. Tem gente dormindo aqui em casa. Então, peço para que se você gostou de tudo isso, dê um joinha favorito para deixar tudo bonito. E se não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as novas novidades do verão da Tática Gamer. Chegamos ao final. Tchau, Slender. Sou filho de uma égua. Falou, gente. Tchau. Tchau.